O que você quer comigo, baby? O que você quer comigo, baby? Já cansei de me iludir com suas mentiras E escolhi viver de novo a minha vida O que você quer comigo, baby? Agora é fácil, né? Dizer que me ama e faz tudo que eu quiser O que eu te fiz não é metade do que tu fez, mulher Ainda me lembro do tempo que eu andava a pé De quando eu era um zé Ainda me lembro que um playboy você passou, buzinou Eu de cabeça baixa você gritou Eu te acendei você riu e zombou E depois desse dia fiz minha primeira letra que estourou Quero que cê me diga agora quem tá bem Ralei de Citroën montado na de 100 Oh, me tirava quando eu era ninguém E agora implora pra fazer parte do meu ar Saiu andando e me disse que era o fim Falei que depois disso eu ia correr sozinho Depois que me ouviu no rádio mandou mensagem pra mim E agora que eu tô em outra você diz que tá afim O que que cê quer comigo, baby? 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 Já cansei de me iludir com suas mentiras E escolhi viver de novo a minha vida O que que cê quer comigo, baby? O que que cê quer comigo, baby? O que que cê quer comigo, baby? O que que cê quer comigo, aqui você não arruma nada O que que cê quer comigo, levou topo na jogada O que que cê quer comigo, deixa eu ir no meu rolê O que que cê quer comigo, eu e você tem nada a ver O mundo é um giro amor, corri sozinho com a dor E outro rolê se foi, esqueceu quando era nós Mas o tempo passou, nós tá feliz e melhor Sem tempo pra olhar pra trás, né? Nossa escolha é a gente que faz, né? Sem tempo do velho adeus, a saudade bateu e doeu Lembro dos velhos momentos guardado no pensamento Seu rosto virou miragem que se apagou com o vento Mas hoje eu tô 100%, não guardo ressentimento Saiu andando e me disse que era o fim Falei que depois disso eu ia correr sozinho Depois que me ouviu no rádio, mandou mensagem pra mim E agora que eu tô em outra, você diz que tá afim Que que cê quer comigo, baby? 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 Já cansei de me iludir com suas mentiras E escolhi viver de novo a minha vida Que que cê quer comigo, baby? Que que cê quer comigo, baby? Oh Tchau, tchau